E tamo de volta com mais Final Fantasy Pixel Remastered. Galera, a gente tinha parado nessa cidade aqui no vídeo passado e descobrimos que tinha uma fada pra recuperar, alguma coisa assim. É o seguinte, a gente tem que descer aqui e explorar. Eu descobri voando aqui em off que tem uma cidade bem aqui, olha. Aquela cidade onde disseram que eles não falam a língua de ninguém. E eu não consigo pousar a minha nave, cara. Olha isso. Ela não pousa em lugar nenhum, ela só pousa no verde. Aqui, ó. Então a gente vai lá pra baixo. Simbora. Esse vai ser o episódio onde eu vou estar explorando esse lado aqui do mapa. Fazendo as cavernas dragônicas lá em cima e tudo mais. A gente vai chegando no vídeo. Meu Deus do céu. Desce aquele like, comenta. E... Ave Maria. Ave Maria. Olha o número de bicho, cara. Vou usar nevasca nesses dragões aqui. Vambora. Cacete, mano. Ah, deu pouco dano, mano. Proteção em todo mundo. Caramba. Tá na hora de comprar uns feitiços de defesa bem nível alto. Proteção, essas coisas. Vai lá, nevasca. Nossa, que bonita magia, né? Cacete. Eu fiquei com medo, me apavorei. Não precisava se apavorar, não. Eu tô bem forte. Vamos lá. Eita, porra. Apareceu inimigo. Lobo branco. Eu vou sair tacando borrada normal. Tempestadezinha de gelo, basicona. Ah, galera. Tô fazendo uma nova série de Total War Three Kingdoms. Então, fiquem ligados aí, hein? E o Anshal. Lufenia. Eu sei que vocês curtem Total War, tá? Eu já aprendi aqui no canal. Vocês gostam de Total War. Então, eu vou meter Total War até não pegar mais view. O que é isso? O que você tá falando, minha querida? É homem ou mulher essa porra? É menino ou menina? É pedido ou pedido. É pedido ou pedido. As portas não abrem aqui, não? Tipo, não tem porta nessa cidade aqui? Ih, velho. É uma cidade que não tem como entrar em nenhuma casa? Ué. Olha isso. Que estranho. Não tem como entrar em nenhuma casa aqui. Não tem como falar com ninguém. Ninguém, assim. Não tem como falar com ninguém. Não, eu vou ter que vazar daqui, mano. Vamos dar uma olhada no seu reflexo na água. Que mundiça. Beleza. Mesma coisa da cidadezinha. Tá, essa cidade ninguém fala nossa língua. É uma cidade de pessoas com deficiência. Vambora. Pegar nossa navezinha de novo e fazer as cavernas dragônicas. Ei. 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 Nossa, por que que eu digo? É sempre o foco das atenções, hein? Tadinho. Putz. Aí, pronto. Vamos lá. Pegar nossa navezinha e vazar desse lugar aqui chato. Eu podia esquipar metade desses roleplays aqui, mas... Meu Deus do céu. É o bonde das maravilhas. Cara. Do nada. Uma manada de bicho. Vamos a... Fogo mais aqui. Olha esses bichos, cara. Ei. Defendeu. Boa. Vai lá, mago. Morreu tudo. Perfeito, mano. Eu queria pegar um nível, mas não vai ser necessário, não. Vamos lá. Aqui em cima tem... O quê? Aqui em cima... Aqui em cima não tem nada pra gente explorar. É... Absolutamente nada. É só um vazio, né? Provavelmente pra gente upar de... Ah, tem um castelo aqui. A gente vai vir aqui depois. Talvez no próximo vídeo, galera. Vamos lá. Cavernas dracônicas. Olha. Dinheiro. 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 Não tem inimigo aqui embaixo, não. Até agora não trigo ao combate. Olha um dragãozinho. Apenas os que demonstrarem verdadeira bravura poderão obter o símbolo da coragem. Ah, tá bom. Outra poção. 9.500 gil. 1.500. 2.700. Vamos pra outra caverna, né? Essa daqui parece que não tem... Não tem mais caminhos ali embaixo. Eu acho que eu vim nessa daqui no vídeo passado. Não vim? Ah, houve um tempo em que homens e dragões viviam em harmonia. Ah. Ué, mas a Gretchen anda na rua de boa. Esses... Esses... Esses tempos ainda existem. Ah, não tem como passar? Não tem pra onde ir aqui. Tem duas cavernas aqui. Vambora. Eita, mano. Que lugar... Olha isso, cara. Que lugar grande. Caramba. Nossa. O que é isso? O que é isso, cara? Várias espadas. Mano, vai ter chefão aqui. Vamos lá. Vai ter chefão aqui. Não é meio óbvio? Essa é a câmara de Bahamut, o rei dos dragões. Tome cuidado com o que fala. Ih, o Bahamut é... É esquerdista? O rei dos dragões olha para dentro das pessoas para ver que são corajosas de verdade. Maluco. Olha ele lá. Vamos equipar a espada matadora de dragões. Talvez a gente tenha que lutar com ele. Sou o Bahamut, o rei dos dragões. Concedo honras àqueles cuja força e coragem são verdadeiras. Voltem com o símbolo de sua coragem. Ah. Tá bom. Tá bom, Bahamut. Tá bom. A gente vai ter que continuar explorando os lugares do mundo, né? Até conseguir algum feito de bravura para o Bahamut reconhecer a gente. Vambora, então. É, beleza. Vamos continuar, então. Vamos lá. Ih, cacete. Combate. Nossa. Tigres homem. Que isso. Nossa, eu usei cura. Que burro. Caramba, mano. Só bicho estranho, né? Eu não precisava pousar aqui, mas a chance de combate é menor se eu for voando, né? Vamos lá, cavernas. Já falaram com o nosso rei? O rei dos dragões confere grandes honras aos mais corajosos. Já falei. Os dragões têm o costume de seguir para o nordeste em direção à cidadela das provas. Lá devemos testar nossa determinação buscando o símbolo das profundezas da cidadela. Ah. A forma do símbolo da coragem muda com o passar do tempo, mas atenção, as aparências enganam. Tá bom, dragõezinhos. Muito obrigado pela dica. Thank you for your tips. Agora eu já sei para onde tem que ir. Aqui. Tem como pousar? Vamos ver. Eu vou ver todas as cavernas antes de ir. Embora eu mesmo já tenha, no vídeo passado, visitado uma ou outra caverna. Acho que eu visitei uma caverna no vídeo passado. E acho que não tinha nada. Vamos ver aqui. É raro termos visita de humanos por aqui. Se forem guerreiros valentes, devem falar com o Bahamut. Já falei com ele. Elixir. Os dragões das ilhas cardianas não apreciam atanças gratuitas. Ah, então vocês são dragões bonzinhos. Cabana. O mito do dragão bonzinho, né? Vambora. E aí, dragãozinho Charmeleon? Tempos atrás, as terras do norte eram repletas de belos templos e imensos castelos mecânicos. Isso faz muito tempo. Muito tempo. Vambora. A última caverna eu não irei entrar, tá? Porque eu fui nela no vídeo passado. Que é essa daqui, se eu não me engano. Na real, vamos lá. Só para garantir, né? É. Tem porta para cá e para baixo. É, eu abri o baú no vídeo passado, me lembro. Mas aqui embaixo eu acho que eu não olhei. Eu olhei também. Beleza. Então vambora. Seguinte. Já temos a missão. Missão dada e missão cumprida. Vamos tentar achar esse templo do qual os dragões estão falando. E vamos entrar nesse templo. Vamos vencer esse templo. E vamos pegar a prova da nossa bravura. E entregar para o rei dos dragões. Baramult. Eu tenho que achar o templo primeiro, né? Talvez o templo seja aquele castelo lá, né? Abandonado, todo fudido, né? Mas primeiro vamos... Oh, tem uma cidade aqui. Como que eu chego naquela cidade? Tem que descer aonde para chegar nessa cidade aqui? Onde será que eu devo descer? Hum, acho que eu vou ter que dar a volta, galera. Ah, não. Vamos lá. Nossa senhora, velho. Maluco. Só tigraço, cara. Mata tudo. Fogo. Que isso, cara? Deu dano até no... No Haluca, no guerreiro. Vamos subir até a cidade aqui. Onrak. Cidade diferente, né? Não vou comprar nada aqui, não. Agora que eu acabei de ver. E aí, menininha? Olhem, minhas pernas não são maravilhosas? Adoro ter pernas. Olhem, olhem, olhem. Viram o movimento que eu acabei de fazer? Ei, porra é essa? Aquele tal de monteiro de caravana tinha algo muito estranho à venda. Já ouviram falar de algo chamado Aragua? Dizem que o templo afundou no mar há 200 anos. Agora as sereias vivem nele. Eu, pelo menos... Ou pelo menos é o que dizem. Ah, essa menina é uma sereia, então, né? A que tá falando das pernas dela. Não, padre. Não preciso fazer nada aqui. E aí, minha filha? Meu pai está na caravana agora. Eles estão no deserto ao oeste. Eles geralmente acampam perto da floresta ao norte do deserto. Espero que ele... Ah! Tá bom. Ó, um dragãozinho. Vocês parecem ser guerreiros. Eu também sou. Estou ao caminho da Cidadela das Provas. Quero ser reconhecido pelo Rei dos Dragões. Preciso voltar com o símbolo. Vou atrás dessa Cidadela das Provas aí, mano. Mas primeiro vamos checar essa cidade aqui. Dizem que o templo submerso é repleto de riquezas. Prata, ouro, diamantes. Até tabuletas descrevendo línguas e civilizações perdidas. Tempos atrás, uma raça antiga conhecida como o povo celestial falava uma língua chamada Lufeniano. Meu irmão Uni dizia que poderia aprender e falar o idioma se tivesse a Pedra da Roseta. Caramba! Eu vou poder falar com o povo daquele lugar lá embaixo? É... Naquela cidadezinha? Agora é o seguinte. Resta saber onde tá a tal da fada. Resta saber onde tá esse templo das provas que a gente tem que fazer. E... Se vai ser muito difícil. Vamos comprar umas magias aqui. Olá, bruxinha. Essas pernas são suas mesmas? Beleza. Arruçar? Cegueira? Causa cegueira? Não. Aumenta o ataque e a precisão. Não. Essas são magias que eu não quero agora. Vai ser magia útil mais pra frente. Eu não tenho nem as classes que podem equipar. Ahn... Antimorte. Aumenta a defesa do grupo contra a morte instantânea. Revigorar mais? Ahn... Tá bom. Vamos comprar as duas porque parecem ser úteis. Impedir morte instantânea parece ser muito bom. Olha, tem uma coisa aqui pra gente olhar. Tem um cemitério lá em cima. É sempre bom olhar as cidades todas antes de ir embora? Vamos lá. Meu nome é Copy. Querem saber sobre o objeto brilhante que eu vi? Acho que ele caiu perto da cachoeira. Ninguém acredita em mim, mas acho que foi uma espécie de criatura mecânica. Ô, louco. Eu queria salvar as serias que viviam no fundo do mar, então fiz esse submarino com um barril. Mas quando eu submergi, comecei a ficar assim. Ah, não conseguia respirar. É totalmente inútil. E pra piorar é perigoso. É melhor nem tentarem. Uai, eu quero. Ah, ela não quer deixar, mano. Eu queria esse submarino pra mim. 200 anos atrás o templo de Unrach estava no auge. Ele transbordava com o poder da água. Peço apenas uma coisa a vocês. Recuperem o poder e a glória do nosso templo. Tá bom, meu caro. Bom, essa menina aqui não vai deixar. Ela tá na nossa frente. Provavelmente a gente vai ganhar um submarino depois. E aí a gente vai fazer o templo da água. Eu vou sair daqui. Eu ia no cemitério lá em cima, mas... Ah, vamos lá, vai. Talvez tenha algo de útil pra ver nas lápides, né? Ah, tem um piratinho aqui, ó. Eu vou falar contigo, porra. Saia da frente, raios. Não consegui apanhar um peixe sequer. Como é que eu vou botar comida na mesa? Isso na minha barriga? Ah, sendo analfabeto é difícil ter comido. O copo anda dizendo por aí que viu algo brilhante caindo do céu. É, o maluco já falou comigo. É uma lápide. É uma lápide, porra. Dizem que há uns 200 anos havia um belo vilarejo aqui. Porra, já falaram isso várias vezes pra mim. Tá bom, vambora daqui. Vamos só sair. Vamos sair e aquilo mudou as nossas prioridades, né? Porque agora a gente sabe onde tinha o templo da água. Então como que a gente faz pra... Vamos descer pro nosso barquinho ou a gente sobe mais? Não tem nada aqui em cima. Eu tô ficando doido. Vamos só bater nesses bichos aqui. Nossa senhora, o bicho é forte. É fraco contra gelo, aparentemente. Morreu. Simbora. Essa cidade aqui serviu pra mostrar pra nós que tem... Talvez uma entrada secreta no templo da água. Talvez precise de algum item, né? Provavelmente submarino. Caralho, botaram o díguo pra dormir. Beleza. Vamos lá. Provavelmente a gente vai ter que... Ou subir pro deserto e ver o que que tá rolando aqui. Será que tem alguém acampado aqui? Nessas árvores aqui? Acho que é impossível, né? Eles falam deserto no norte. Que é aqui. Mas acho que não é aqui de verdade. E o templo da água provavelmente fica... Fica lá pra... Fica aqui pra cima. Nesse lugar aqui. Ele não tá... Ele não tá liberado ainda. Então vamos fazer o seguinte. Vamos ver o castelo que a gente devia entrar. Não dá pra pousar aqui, né? Jogo. Aqui também não dá. Como é que a gente chega nessa merda aqui nesse lugar? Como é que pousa aqui nesse lugar aqui? Acho que aqui dá. Maluco? Como é que pousa aqui? Eu vou ter que passar pelo deserto por todo esse caminho? Não? Não, eu não acredito, cara. Deixa eu ver um lugar certo pra gente pousar aqui. Não é possível, cara. Tem que ter um lugar certinho que a gente pousa. E passa pelo lugar aqui. Caramba, não tem. Então se não tem, qual que é o caminho certo? Aqui. Pera aí. Vamos lá. Talvez por aqui dê pra passar por algum lugar. É, nossa. Eu vou ter que passar pelo deserto, cara. Nossa, verme de areia. Vamos lá. Ai, o deserto, deserto. Consegui. Boa, dei a volta. Tigres homem. Nossa, olha o dano que ele deu na Healer, cara. Doido. Vambora. Ah, atravessei. Boa. Precisava do barquinho. Quase que eu me espantei agora, será? Nossa senhora. Olha esse bicho. No, 90 de dano. Que isso, 70. Que bicho forte, cara. Maluco. É muito dano. Cidadela das provas. É aqui, galera. Pera aí. Vamos fazer o seguinte primeiro. Vamos usar aqui um saco de dormir. Pra recuperar os pontos de vida do grupo. Porque a gente não recuperou tudo ainda, não. Deixa eu ver um negócio aqui. Acho que tá bom. Não tá bom não, cara. Vamos curar o nosso guerreiro. Vejo que vocês trazem a coroa. A determinação de vocês não pode ser questionada de forma alguma. Muito bem. Lhes concederei o direito de fazer as provas. Andem, sentem-se no trono. Sua coragem será testada. Se ela for verdadeira, a prova estará bem aqui. Ok. E aí? Ué? Ué? Ah, o trono. Meu, que lugar é esse? O que eu tenho que fazer aqui? Ah, é uma sala de teleportes, né? Eu tenho que achar o lugar certo? Qual que eu vou agora? Vou pro bolo de cima. Nossa, eu vou ter que decorar os teleportes corretos, galera. Ei, combate. Múmias. Ainda bem que múmias são fracas, né? Caramba, são quatro tronos? Então eu vou ter que fazer quatro. Ih, voltei pro começo, velho. Ah, 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 não. Se eu errar, eu volto pro começo, cara. Você tá de sacanagem. Vamos lá. Memória boa, então, hein? Ah, é o de baixo. Se eu errar, eu volto pro começo, cara. Que jogo troll, cara. Tá bom. Ai, inimigo. Nossa, medusas. É a irmã da hipotenusa, galera. Quem estudou na escola tá ligado aí, né? Pra cá agora. Quando tiver dois, toda vez que tiver dois, eu tenho que dar sorte de acertar. Meu Deus do céu. Vamos no de baixo. Acho que tanto faz, né? Aí, acertei. Meio que... Eu só preciso decorar quando tiver dois, né? Dragão zumbi. Ih, caralho. 50 de dano. Você tá doido, dragãozinho. Ih, 76. Morra. Ah, meu Deus do céu. Qual que é o certo, galera? Qual que é o correto aqui? Ah, velho. Consegui. Eu acho que eu consegui. Eu acho que eu consegui, cara. Tem vários teleportes aqui. Vamos entrar. Vamos lá. Fogo mais. Cura o Digo, que apanhou. Fogo mais no bicho. Nossa, me deu nem dano. Tadinho. Poção. Ah, vai te... Beleza. Pra onde é que eu vou agora, mano? Olha isso. Quantidade de teleporte que tem nesse lugar aqui. Eu vou voltar pro começo, cara. É o que vai acontecer comigo. Acho que o certo é eu ir até o finalzão e teleportar. Ah, meu Deus do céu. Nossa, que nome diferente do bicho. Eita, porra, trovão. Eu vou curar o grupo inteiro. Melhor coisa que eu faço. Minotauro zumbi, mano. Vamos lá. Talvez seja aqui o lugar certo. Ah, apareci no começo. É isso? Ah. Meu Deus. Apareci no começo, cara. Eu tenho que achar o teleporte correto. Qual que é o certo? Vamos ver se eu apareço no começo de novo. Aí, eu tô indo certo. Ah, meu Deus. Qual que é? Qual que é o teleporte correto? É o de baixo. É o de baixo. Boa. O de baixo. Decorei. Eu decorei. Minha memória. Morreu. Os três se fuderam. Ilitid não é o nome de uma forma microscópica do verme que colocam no cérebro dos personagens de Baldur's Gate. Quem jogou Baldur's Gate tá ligado aí. É. Antes de tu virar um um desses sacerdotes do povo aí, tu tem o Ilitid injetado, colocado no teu cérebro. E vai te dando poderes. Meu Deus. Parem. Para de gastar fogo. Cacete. Meu, que gárgula escrota. Vai tomar fogo também, filha da puta. Ela dá... Meu Deus do céu. Chega. Paralisia. Caramba. Eu só cacei fogo com o mago porque tava no automático. Ahn... Seguinte. Eu não testei o primeiro teleporte aqui do canto, né? Eu tenho que testar todos os teleportes. Eu não tenho como fugir de testá-los. Vamos lá. Se eu voltar pro começo eu vou ficar muito triste. Ah, meu Deus do céu. Tá bom. Vamos lá. Então a gente já sabe quais que não pode usar. O do final e o dali da porca. Mata esses Ilitids. Cura todo mundo. Fogo nos Ilitids. Burn, motherfucker. Burn. Ah, pra cá. Decora essa merda. Tá bom. Já sabemos onde não ia pra entrar. Ei, combate. Revigora. Não precisa mais revigorar. Já revigorou tudo que precisava já. Agora eu vou entrar aqui. Ah, voltou pro começo. Ah, velho. Vamos lá de novo. Ai, cara. Não é possível. Eu só não vou pular isso aqui porque é divertido isso aqui, né? Aqui, parola. Vambora. Ah, meu Deus do céu, velho. Pra baixo. Ah. Acho que eu vou fugir desses zumbis aqui. Chega um momento que é muito chato enfrentar esses bichos, velho. Vambora. Beleza. Fuga bem sucedida. Eita porra. Consegui. Consegui. Acho que chega. Acho que é aqui, galera. Conseguimos. Chegamos nessa sala estranha aqui. Peraí. Peraí. Tem... Ah, meu Deus do céu. Mais um corredor zoado aqui. Nossa. Nossa. Vamos usar o Revigorar aqui. E vamos usar o Nevasca mais. Porque é tudo de fogo. Olha o dano que a gente vai tomar desses bichos, cara. Ninguém usou fogo mais por enquanto. Do que começar, a gente toma. Boa. Matei todo mundo. Cacete, cara. Pelo menos a gente tá upando de nível aqui. Um panho aí, maguinho. Pesadelo. Esse pesadelo é fraco contra o quê? O que eu uso nesse bicho aqui? Vamos usar um fogo mais forte. Bufada. Que isso? Ah, é fraco. Nossa. Fogo não dá dano nenhum nele. Chega, né? Cajado de cura. Maluco. O cajado que invoca a cura quando usado. Ok. Beleza. Mas como assim invoca a cura? Como assim invoca a cura quando usado? Estranho, né? Vou deixar equipado na healer. Por via das dúvidas. Olha lá, o cara usou cura. Nossa senhora. Cegou os dois guerreiros. Vai morrer os três. Nossa. Não morreu. Ah, trovão. Fogo mais. Filho da puta. Luvas de aço. Fio gélido. Bracelete de rubi. Que maluco. Ah, eu já tenho... Bracelete de rubi em geral. Luba de aço também é fraca pra mim. Mais baús aqui. Morreu tudo. Cabana. Monstros. Pesadelo de novo. Meu golem de argila. Que porra é essa? Como é que luta contra isso? Ah, já tá morrendo já. Não é forte não. Pensei que fosse forte. Nossa. É forte contra fogo. Manoplas? Que isso? Que manoplas são essas? É tipo uma... É uma luva de... É uma luva de DPS? Parece uma luva de DPS. Depois eu vejo. Deixa eu ver aqui primeiro. Luva que invoca trovão quando usado. Como assim, velho? Não consigo nem equipar. Ninguém consegue equipar isso. Calda de rato? Pra que serve isso? Pra que serve esse item? Olha o dragãozão zumbi. Caramba, mano. Sentei em um dos tronos. E aí? Essa era a primeira prova. Quantas provas são aqui? Acabou? Ué? Cadê as outras portas? Eu peguei o item. Eu entrego pra quem? Ih, jogo troll, hein? Tá bom. Vamos fazer o seguinte. Eu acho que esse item a gente entrega lá pro dragão. Deixa eu dar uma olhada aqui. Um símbolo de coragem e força. A cauda de rato. Beleza. Vamos lá entregar pro... Pro Bahamut. Esse era o primeiro piso do local. Não é nem tipo o piso mais difícil. A gente vai voltar aqui de novo mais pra frente. Provavelmente na história. A gente vai voltar aqui. Taca fogo nos bichos. Aê! Aê! Nossa! Vai morrer a Hydra. É uma porrada. Tomou nada da Hydra. Nossa! Que bicho forte da porra é esse, velho? Que isso? 92! Meu! Mata logo. Aê! Morreu. Caramba! O bicho deu um de dinheiro. Não vale nem a pena matar esse bicho. Vamos lá. Conseguiu o que o Bahamut pediu. Que era uma prova de coragem. Acho que é aqui que entra, não é? Putz, e agora? Onde é que entra, galera? Eu não tenho a mínima ideia de onde entra. Não. Acho que é aqui embaixo que entra. É, aqui mesmo. Vambora. Ih, vamos ganhar prêmio. Vamos ganhar prêmio. Prêmio, prêmio, prêmio. Pela prova de coragem. Vamos lá. Será que o Bahamut vai tentar tretar com a gente? Essa é a primeira aparição do Bahamut, né, galera? Final Fantasy 1. Ele aparece realmente como um rei. E olha essas espadas aqui. No Final Fantasy 15, quando você sumou no Bahamut, ele enfinga várias espadas no Ifrit, na luta lá onde o Nocte está lutando contra ele. É uma referência muito brava, né, a essas espadas de vários heróis aqui. Há tempos que eu não testemunhava tamanha coragem. A bravura de vocês é digna de respeito. A cauda de rato que vocês trazem é um símbolo apropriado de coragem e força. Que assim seja, honrarem vocês com títulos condizentes à sua bravura. Caralho! Caralho! Restaure a glória dos cristais. Velho! O que eu virei? Cavaleiro, ninja, feiticeira branca. Caralho! Ali! Manopla! Usa trovão! Que isso, cara? Eu virei... Muito foda, mano. Eu glibberei novas classes. O Digo virou ninja. Nossa, o ninja tem acesso a outras armas. O ninja... Não! O ninja pode usar escudo de gelo. Nossa, o ninja é muito foda. O ninja pode usar outras armas também. Quais são as magias que eu tenho? Com essas classes aqui? Nenhuma? Nenhuma. As magias dos personagens não mudaram. Ah, foi de 6 para 9. Peraí, eu tenho mais pontos agora? Feiticeiro muda em quê? Caramba, mano. Cara, é o seguinte, galera. Eu vou encerrar por aqui, beleza? Muito obrigado por terem assistido. Esse vídeo, caramba, eu não tinha ideia de que eu ia conseguir novas classes. No próximo vídeo, a gente vai estar começando a exploração do Templo da Água, né? E vejo vocês no próximo vídeo. Fui! E aí, vamos lá, vai.